Olá meninas, hoje o vídeo, vamos experimentar fazer uma maquilhagem roxa, com o delineado também e a pele. Espero que gostem e vamos lá então. Vou começar pelo olho, vou pôr um bocadinho corretivo, para depois aplicar a sombra em cima. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou começar por um tom de roxo mais escuro, vou usar este aqui. Vamos lá. 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 mais clarinho que eu coloquei. Colocar em baixo, um bocadinho também de roxo, junto à linha de água para dar o efeito também em baixo. Não estou em baixo, também vou colocar o roxo um bocadinho mais claro, vou fazer um delineado e já vai. Vou aplicar um sérum na pele, vou usar este da Andrea. Vamos aplicar a base, eu gosto de fazer o olho primeiro porque calha sempre de cair um bocadinho de sombra ou assim e então depois podemos pôr a base sem ter que estar a limpar. Música Música Aplicar o corretivo nas zonas do rosto onde quero iluminar. Música Música Agora vou aplicar o pó translúcio pela faça. Música Aplicar o pó translúcido branquinho para matificar mais a pele e fazer com que aguente mais a maquilhagem. Música Deixo secar um bocadinho o pó e vou fazendo o contorno. Música 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 Vou aplicar o rímel também. Música 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 Pronto, maquilhagem finalizada. Ficou assim, ficou assim, ficou assim, ficou assim, ficou assim, em tons de roxo. Espero que tenham gostado, partilhem muito e deixem o vosso like. Se quiserem, podem também dar sugestões do que é que eu posso fazer. Obrigada, beijinhos. Música 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 Música